Quando você trabalhava no Faustão, por exemplo, tem muita competição entre as mulheres lá, entre as meninas? Tipo, era uma coisa muito punk, assim? Muito. Mas tu sai na mão? Não. Porque no pânico saia na mão, viu? Vou falar. Vou entregar, já acabou mesmo, vou entregar toda a sofoca, saia na mão. Já vi gente saindo... Vou falar aqui, essa é a primeira vez. Já vi paniquete quase se estapeando por causa do latino. Sério? Latino! Podia pegar o homem que quisesse, na vida elas estavam brigando pelo latino. Eu olhei aquilo e falei, não é possível o que está acontecendo. Aconteceu.